Namastê! Bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação. Esta meditação está gravada em 8D. Deves usar fones para uma experiência mais poderosa. Senta-te confortavelmente, relaxes o teu corpo e prepara-te para uma conexão espiritual profunda com linguagem de luz. Se quiseres saber mais sobre linguagem de luz e sobre os pleidianos, fica atenta, pois vamos ter o curso de terapeuta e formador de cura pleidiana. Senta-te confortavelmente, balança o corpo para um lado e para o outro, relaxes os teus ombros, abre o teu peito, inspira e ao expirar, fecha suavemente os teus olhos. Isso, relaxa mais e mais fundo. Vais inspirar pelo teu nariz até não haver mais ar para entrar. E solta até não haver mais ar para sair. Vais inspirar pelo teu nariz até não haver mais ar para entrar. Vais inspirar pelo teu nariz até não haver mais ar para entrar. Normaliza-se a tua respiração. Vais inspirar pelo teu nariz até não haver ar para entrar. E da planta dos teus pés. E da planta dos teus pés, podes imaginar, visualizar que saem raízes fortes, que descem para o núcleo, para o coração cristalino da Mãe Terra. mergulhando nas profundezas da Terra através de fissuras profundas nas rochas através de camadas de raízes de águas mergulham profundamente no núcleo no coração da Mãe Terra e assim tu sentes-te firme ancorado e enraizado na Mãe Terra e agora vamos fazer uma proteção energética porque vamos viajar para um mundo espiritual e precisamos de estar protegidos para garantir que estamos a comunicar apenas com um nível mais alto e mais puro de energia que estamos a comunicar com os nossos guias espirituais agora eu quero que tu invoques o teu anjo da guarda o teu guia espiritual para te acompanhar neste jornal sente a mão do teu anjo, do teu guia a tocar na tua mão direita podes sentir um calor um formigueiro como podes não sentir nada mas tudo está bem e agora imagina que Arcanjo Miguel te envolve num manto de proteção azul cobalto este manto protege-te de todas as energias negativas este manto protege-te todos os dias pois tu podes colocar este manto diariamente é só tu lembrar e tens a intenção e pedires ao amado Arcanjo Miguel e agora de mão dada com o teu anjo da guarda viajas para um lindo bosque sente o teu corpo relaxar mais e mais isso sentes-te calmo e tranquilo o teu corpo a flutuar e visualizas-te agora num lindo bosque uma clareira cercada por várias árvores flores e animais atravessa o bosque e vai até essa bela clareira quando chegares senta-te no centro da clareira e apenas olha para o sol relaxas relaxas mais e mais começas a ver milhares de partículas de luz brilhante a circular à tua volta essas partículas de luz estão a elevar a tua vibração e escutas e escutas a linguagem de luz a ativação energética do teu terceiro olho e do teu chacra cardíaco sente apenas sente e escuta estes códigos de luz escolhe santo o e escuta chacra est Dol A CIDADE NO BRASIL 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 Agradece pela sua compreensão e o seu amor incondicional E agora o outro guia espiritual aproxima-se de ti Repara como ele é Senta a sua energia Mais uma vez, pergunta qual o seu nome? Lembrando que o nome dele pode ser apenas um símbolo Ou uma sensação Se tiveres mais perguntas, aproveita e fala com esse ser de amor Podes simplesmente perguntar Que orientação tu tens para mim hoje? O que eu preciso de saber hoje? Agradece ao guia espiritual Abraça E agora tu vejo esses dois seres de luz a voltarem pelo portão e a subir o caminho da montanha E a desaparecer lentamente ao fundo E tu continuas sentado Nessa bela clareira Estás em paz e serenidade Sentes novamente Sentes novamente a presença Do teu anjo da água Que sorri para ti E lembra E lembra-te E lembra-te Se tu não ouviste nada Nem o nome do teu guia Dos teus guias espirituais Fica atenta aos sinais Fica atenta aos teus sonhos Pois eles Pois eles podem surgir nos próximos sete dias Tu expira tranquilamente E começas a escutar novamente a linguagem da luz Que vai atenta aos sinais Que vai ativar O teu ADN Recebe os códigos da luz Para elevação espiritual Para elevação espiritual Qu contributors Para elevação espiritual Você pode uma praia O seu representante O seu desejo C ground em paz Duasーム eu Elevação Fica atenta aos seus Respira. Respira. Voltas de novo com o teu anjo da guarda para o teu corpo físico. Sente-se o ar entrar pelas tuas narinas. Mexes os dedos das mãos. Dos pés. E quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. O meu amor e gratidão. 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 O meu amor e gratidão.